Meu nome é Adilson, tenho 30 anos, sou daqui de São Paulo mesmo e eu vivi com a minha mãe desde pequeno e sempre tive uma vida assim, limitada, porém justa. Nunca me faltou nada, nunca precisei roubar, nunca precisei fazer nada errado para poder ter alguma coisa porque ela sempre dava conta. Eu comecei a querer ter uma roupa melhor, um tênis melhor, uma condição melhor, poder sair, porque eu via meus amigos fazendo e eu não podia. Foi quando eu tive o desejo de conhecer o meu pai. Conheci meu pai com 13 anos e lá eu vi que ele tinha uma vida um pouco melhor do que a que eu tinha. Meus irmãos tinham uma vida um pouco melhor com ele. Com dois meses eu já queria morar com meu pai. Passado um tempo eu descobri que meu pai pertenceu a uma facção criminosa e que ele tinha aquela vida boa que ele tinha por conta dessa facção criminosa, por conta da vida que ele vivia. Aos poucos comecei a fazer pequenos assaltos, não porque ele me induzia, mas porque era a minha curiosidade. Aos poucos eu comecei a fazer pequenos assaltos, fui partindo para assaltos maiores. Quanto mais dinheiro eu entrava e não tinha uma impunidade, mais eu queria fazer. Participei de sequestros, até que subi para assaltos de grandes cargas, assaltando caminhões, assaltando portos. Ganhei até mais respeito entre as minhas amizades por causa disso, porque eu mal tinha entrado no crime e já tinha comprado minha própria arma. Naquela época era uma coisa difícil. A gente começou a usar drogas, mas pela curiosidade também. E foi vendo que era bom e que aquilo trazia mais coragem ainda para o que a gente ia fazer. O nosso foco era sempre assalto. Eu sempre usava uma farinha, alguma coisa, para poder ter um pouco mais de coragem para aquilo que eu ia fazer. Porque os assaltos, eles iam sempre aumentando. O índice de periculosidade dele sempre aumentava. Teve um dia que eu saí para assaltar e nós tínhamos os nossos parceiros. E nesse dia eu saí com outra pessoa. Eu fui com outro parceiro. Meu parceiro não quis ir. E aí deu tudo errado. O plano estava tudo certo. Nós íamos roubar um carro. A pessoa era filha de um delegado importante na cidade. Então, começou uma... Iniciou uma perseguição. Várias viaturas atrás, helicóptero atrás. E o carro era rastreado, pelo que nós ficamos sabendo. Então, começamos a trocar tiro. Eu dirigindo e trocando tiro com viatura vindo atrás. A gente se jogou do carro e foi para dentro do mato. E dentro do mato, o helicóptero correndo atrás. Fiquei ali até o dia seguinte para poder sair. Queria aventura. Essa é a verdade. Eu queria mais uma aventura. Então, aquele negócio de segurar uma arma, de dar uma ordem, de organizar determinada situação, determinado roubo. Para mim, aquilo dali era o máximo. Eu achava que estava arrebentando. A escola tomava o meu tempo. Então, saindo da escola, eu tinha mais acesso a tudo. Eu tinha mais tempo para tudo. Então, eu tinha carro, moto. Eu ia para onde eu queria. Mulheres, a hora que eu quisesse. Dificilmente eu ia ver minha mãe. Era uma coisa assim, a cada dois meses, uma vez por mês. Até mesmo porque o crime me tomava um pouco desse tempo. Eu precisava dar atenção para o crime. E acabava deixando ela de lado. Quando eu lembrava dela, já estava tarde. Meu pai, ele foi preso. Então, assim, a minha costa quente aqui fora, eu tinha acabado de perder. Meu pai foi preso. As coisas começaram a ficar difíceis dentro de casa. Começou a... A gente começou a passar um pouco de necessidade por causa disso. Então, eu comecei a ter que roubar mais pela necessidade. Cada vez que a situação apertava, eu aumentava o meu índice de roubo. Eu aumentava a minha atividade na rua. E aí começamos a vender droga. Começamos a montar uma pequena boca de fumo. Por alguns bens que nós tínhamos conquistado. Então, eu já estava decidindo parar e viver só daquilo dali. Então, no dia que eu fui preso, foi quando eu disse, essa vai ser a minha última fita. E aí nós roubamos um carro. Para esse carro, nós roubamos uma carga. Esse carro tinha um rastreador e a gente não sabia. Quando nós estávamos descarregando essa carga, em um determinado local, chegou a polícia. E começou o corre-corre. Todo mundo correndo, cada um para um lado. A polícia vindo atrás. Só que a polícia veio especificamente em mim. Deixou com que todos fossem embora e veio especificamente em mim. Quando eu cheguei na Fundação Casa, eu vi o meu mundo caindo. Porque ali era pior do que a escola. Ali era mais... O regime ali era mais fechado. Então, lá eu tinha que ir para a escola. Eu era obrigado a ir para a escola. Eu era obrigado a usar aquelas roupas que estavam fornecendo ali. Então, passei frio. A minha mãe não sabia que eu estava preso. Quem me visitava era a minha madrasta. Ela escondeu isso da minha mãe. Um pouco porque eu pedi, para não falar ainda. E um pouco porque ela via que isso ia ser um baque muito forte para a minha mãe. Eu fui transferido no dia seguinte para uma outra unidade menor, no interior de São Paulo. E nessa unidade foi que a assistente social teve que comunicar à minha mãe que eu estava preso. Quando a minha mãe foi me ver, ela já tinha emagrecido pelo menos uns 5 quilos de tanta preocupação. Quando eu vi a minha mãe entrando naquela unidade, foi que eu caí em si. Foi que eu vi que o que eu estava fazendo não estava prejudicando só a mim, mas prejudicando outras pessoas em volta. Mas pessoas que eu amava, que por mais difícil que a situação fosse, sempre fez de tudo para dar o melhor. Ela perguntou, aonde que eu errei? O que eu fiz que não te agradou? Ela perguntava, aonde que eu errei? O que eu fiz para você ter feito isso? Eu não vou te abandonar aqui, mas deixa eu saber o que eu fiz de errado para eu não fazer mais. E eu vi que o erro não era dela, o erro era meu, porque eu queria mais. Eu queria ostentar e eu não me preocupava com o que a minha mãe pensava. Eu não me preocupava com o que ninguém pensava. E a minha mãe, ela não tinha nada. Ela não tinha dinheiro, ela não tinha o melhor financeiramente falando para me dar. Mas ela tinha Deus, ela conhecia Deus. E ela tentava passar isso para mim, mas eu não queria aceitar, eu não queria ouvir. Então ela sempre ia com uma palavra motivadora, uma palavra de fé, às vezes algo que o pastor pregou na igreja. Quando eu conheci o trabalho da Universal, eu tinha um voluntário lá dentro e ele levava várias atividades. Atividades tanto religiosas, o culto, quanto atividades, um esporte, um futebol. Eu conversei com esse obreiro, com esse voluntário da Fundação Casa. Ele me mostrou, me abriu, na palavra de Deus, ele me abriu os olhos, me mostrou o que eu deveria fazer, o caminho que eu deveria seguir. E eu aceitei aquele desafio. Eu comecei a participar das atividades da igreja dentro da Fundação Casa. Comecei a participar dos cultos. Aos poucos eu fui aprendendo mais sobre os mistérios de Deus, fui aprendendo mais sobre os mistérios da fé. E quanto mais eu aprendia, mais eu queria aprender. E decidi me batizar dentro da Fundação Casa. Na época era uma coisa difícil conseguir se batizar dentro da Fundação Casa. Precisava de toda uma documentação, uma autorização da justiça. Mas esse obreiro, esse voluntário, ele foi atrás. Ele conseguiu tudo. Aí me batizei nas águas e dali em diante decidi seguir um novo caminho. Aquele batismo nas águas foi para oficializar a minha entrega, entregando a minha vida para Deus. Eu me batizei na terça-feira. No domingo, ela não iria me visitar. Ela veio assim porque de repente deu para vir visitar. Ela disse que quando ela entrou na unidade, ela já viu algo diferente. Ela não sabia o que tinha acontecido. Ela me abraçou tão forte, mas tão forte naquele dia, que eu lembro como se fosse hoje. E disse assim, graças a Deus, meu filho. Ela disse assim, graças a Deus, meu filho. Agora sim, eu sei que eu estou fazendo o que é certo. E a nossa conversa era diferente. Naquele dia de visita, parece que foi o melhor dia de visita. Parece que foi o primeiro dia de visita. De todas as mães que saíram, ela foi a última. Porque a gente queria aproveitar a cada momento. E dali em diante, eu vi que era aquele caminho que eu deveria seguir. Porque pela primeira vez eu estava sentindo felicidade. Eu queria convencer os outros menores que estavam lá dentro que aquilo que eu estava fazendo era certo. Aquilo que eu estava fazendo era o melhor caminho. Comecei a participar mais das reuniões dentro da igreja, lá dentro. No dia que eu saí, eu saí um pouco tarde. Então, quando a gente chegou, já estava tarde. A igreja não estava mais aberta ainda. No dia seguinte, eu fui na igreja. Conversei com o pastor. Falei com o pastor, pastor. Estou passando por uma situação assim. Acabei de sair. E eu quero entregar minha vida para Deus. E as pessoas na igreja, os voluntários na igreja, me abraçaram. Como se eu fosse filho deles. Me ajudaram em tudo o que eu precisava. Me ajudaram a ir atrás de um emprego. Me ensinaram coisas que ninguém me ensinou. Foram como verdadeiros amigos ali dentro. Quando eu ouvi falar sobre o Espírito Santo e o que Ele podia fazer comigo. O que Ele podia fazer na minha vida. Meu desejo aumentou. E o pastor foi ensinando. Foi explicando o que a gente deveria fazer. Eu fui acompanhando. Foi aprendendo. O que deveria fazer. E naquele dia eu estava buscando com tanta força. Eu queria tanto. Mas eu queria tanto o Senhor Jesus. Que eu falei tudo o que eu precisava falar. E quando me faltou as palavras. Foi quando o Senhor Jesus desceu. Me batizou com o Espírito Santo. Naquele momento eu comecei a chorar. Foi uma paz tão grande. Que eu nunca tinha sentido aquilo. E eu queria falar para as pessoas sobre aquilo. Eu queria compartilhar aquele momento especial. Em casa, quando eu cheguei, era uma paz enorme. A minha vida mudou. Hoje eu sou um exemplo de filho para a minha mãe. Eu sou orgulho da minha mãe. Sou casado. Tenho uma família. Tenho uma filha. Mesmo morando um pouco mais longe da minha mãe. Mas hoje eu quero estar sempre perto dela. Sou empresário. No ramo de transporte. Minha esposa também é empresária. Eu tenho uma vida hoje completa. Aquilo que faltava, que eu tanto buscava, foi completado pelo Senhor Jesus. Hoje eu queria agradecer, primeiramente a Deus, por ter me proporcionado essa oportunidade. Por ter me permitido chegar até aqui. Agradecer ao voluntário que esteve lá dentro daquela fundação. Que lutou por mim. Que correu atrás da documentação para eu me batizar. A minha mãe que não desistiu de mim. E agradecer à Igreja Universal, aos obreiros que me apoiaram. Quando eu cheguei, que não me olharam com maus olhos. Eu não consigo me ver sem o Espírito Santo. Não consigo ver, tomar decisões, fazer alguma coisa sem antes ter a direção do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo é Ele que consola. É Ele que mostra que há uma saída.